Bom dia! Ui, povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos tomar um café, queridas! Vou fazer aqui um beijo pra mim do meu jeito, né? Tá, bonitas? Gente, então, tutorial, você joga a massa na... Ai, sal! Na frigideira... Joga a massa aqui, depois você joga o sal e... você vem espalhando com a colher e pronto, querida! Deixa só a saia, não precisa virar do lado! Ó... Bem bonitinha aqui, ó... Eita, maninha, cozinhou frango! Ó, espalha bem espalhadinha, ó, pra ela ficar assim, ó, pronto! Se ligaram... Ó como tá bonita! Aqui, ó... Eu dei cedo hoje, gente, tava limpando aqui o terreiro com maninha, limpei quase tudo já, essa parte, ó... Ali... Eu limpei sim, para de me queimar! Não sei, que não tá falando é eu! Aí, essa parte aqui, eu limpei tudo, ó... Tirei... O mato tá mais quanto da casa! Mulher! Mulher! Larga de ser em guarão! Tá bom! Mulher! É mentira! Menina! Isso é mentira mesmo! Que mentira eu queimo, menina! Dito, ó, que planta linda que eu plantei aqui nesse coisa? Mentira também! Tudo mentira, isso foi tudo eu! Para de me mentir, menina! Tu vai me chamar de mentiroso? Aí, eu limpei aquela parte dali toda, ó... Ali, já... Mãe, isso aqui não é pé de planta, não, querido! Isso aqui é um pé de mato, viu? Isso aqui? Oxe, essa é a planta que eu plantei! Essa é a planta, menina? Tá dançoso, minha amarela! Não é aquela que tá lá atrás? Ah, parece que é de mato, hein? Bom dia, vidas boas! Hum! Jogada aí no chão, né, querida? Nem se preocupa! Né, ninguém! Tá dançoso também, mãe! Ai, neninha! Ai, gente! Já sinto! Bom dia, neném! Beijo! Será pra fora? Deixa eu beijou! Beijo, querido! Não é possível! Ai, fica do jeito que eu gosto! Quase queima, gente! Eu saí lá pra fora, hein! Esqueci! Cadê o prato? Meu pai! Eu sou muito doida, bicha! Mulher do céu! Gente, eu nem... Nem... Relaxo que a bradinha de boas! Qual ciclo eu pego? Essa de florzinha... Ou a de Papai Noel? Pegue a de Papai Noel, porque eu tô enjoado dessa de florzinha. Tá se aproximando o Natal também, olha aqui uns dias, né? É uma inspiração... Pra o Natal... Claro! Lógico! Vocês querem fazer isso? Eu sei que quer, mas não consegue! Tem que ter prática! Tem que ter habilidade, entendeu? Tem que ter anos de... Oxe, esse vídeo tá parecendo farinha! Isso é leite, gente! Não é açúcar, não! Toda vez que eu vou botar a poupança, eu quero açúcar! Não é canhão fazer manha! Já se sinto agora, tá numa mania, gente! Tipo, a pessoa tá comendo! Se a pessoa não dá ele um pedaço, ele só... Ele quer falar! É! Saca como ela tá com... Ok! Ai, gente! Que calor, Brasil! Menina do céu! Olha! Tô nervosa, viu? Aqui! Nervosa com as coisas acontecendo! Ai! Estressada, gente! Lago cedo! Deixa eu calar minha boca! Tá aqui pensando que agora eu moro no interior do interior do interior! Porque sim! Tu mora onde? Eu moro em Serrinha! Onde é? É na Bahia? É em Salvador? Não! É no interior de Salvador! No interior da Bahia! Ah! Moro em Serrinha, né? Sim! Moro no interior do Serrinha! Que é Sucupira! Vocês pegaram aí, vocês... Pá! Juntaram! Interior do interior do interior! E aí o povo fica achando que aqui... O povo fica assim... Ah, minha, tá protegida! Não tô, não, não! Segundo as informações, as fofocas chegam... As fofocas chegam! O povo traz as fofocas! Segundo as fofocas... Segundo uma tia minha, que ela viveu em coentro aqui ontem... Que aqui em casa é assim... Aqui a gente compra tudo na porta! Coentro, desinfetante, uma manga, uma fruta... Às vezes um frango e tal... É tudo aqui na porta! Que o povo passa a vender e a gente compra! Aí eu soubo as informações que parece que tem um povo aqui na outra comunidade que tá com coronavírus, menina! Eu tô chocada! Eu tô com... Enfim, gente, mudando aqui de assunto! Menina! Gente, parem de close, meninas! Às vezes a gente posta um negócio... Aquele vídeo de ontem mesmo que eu postei lá no feed... Pra dar uma despertada, gente! Uma alegrada! Pra vocês... Vocês vão lá por aí... Menina, mulherada, bicharada, as minhas bichas, as minhas guias... Menina! No perfil do menino... Curtir umas fotos, olhar, seguir, acompanhar... Porque nessa quarentena é o que tem, amor! É a gente ficar dando umas olhadas nas coisas, nessas fotos... Pra poder aliviar o fogo, que é demais! Não é nada demais! Pare de close! Inclusive, eu tô precisando da ajuda de vocês... Eu quero que vocês sigam muito ele... Porque ele disse que se... Seguisse muito que ele ia me mandar um presente no direct... Aí eu tô esperando um presente... Mas ele falta três mil seguidores pra bater um milhão... Eu quero que vocês sigam ele até ele bater cinco milhão... Já tá perto... Que é pra ele me mandar um negócio ali no direct... Um presente que ele disse que ia me mandar um menino... Que eu postei... Não que eu seja um com a galáxia longe de mim... Mas ele disse que ia me mandar um belo presente... Então eu vou deixar aqui no Instagram pra vocês seguirem muito...